Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou o Pira, bem-vindo mais um vídeo do canal cinema geral, hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar que o Disney Plus vai estrear aqui no Brasil em novembro, vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo, com produções da Disney, Pixar, National Geographic e das franquias Marvel e Star Wars, a nova plataforma de streaming Disney Plus será lançada no Brasil, América Latina e Caribe em novembro de 2020, está confirmado que o Disney Plus será lançado no Brasil e em outros países da América Latina em novembro, o que eu disse agora a pouco, a plataforma de streaming já será lançada com filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, além das produções originais exclusivas, ainda não há informações sobre os preços e nem data exata de lançamento. Porém, vale ressaltar que assim como já acontece nos Estados Unidos, os filmes solo do Homem-Aranha não estarão disponíveis no Disney Plus. O personagem faz parte da MCU, universo da Marvel no cinema atualmente, mas os direitos dele estão ligados à Sony. O anúncio coloca um ponto final no imbróglio envolvido, aclaro que, segundo as informações julgadas pelo jornal O Globo, tentou conquistar a entrada do Disney Plus no mercado nacional por não possuir produções brasileiras no catálogo. A proposta de entretenimento será completada por uma oferta robusta de séries e filmes originais do Disney Plus, um selo de produção própria com uma variedade de títulos que podem ser vistos apenas em nossa plataforma, bem como conteúdo original produzido localmente em vários países da região para os mais diversos públicos. O Disney Plus também será a única plataforma a oferecer acesso limitado e permanentemente ao catálogo completo de todos os filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars para seus assinantes. Gente, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Se vocês tem um amigo que não conhece o cinema geral ainda, apresenta meu canal para ele. E mais uma coisa, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir embaixo e no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E pessoal, eu também recomendo que vocês dêem uma passada no meu canal e assistam meus outros vídeos. E pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!